Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho, os fatos de opinião. Tudo bem, estamos começando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é terça-feira, dia 30 do mês de junho, e como nós já vimos anunciado, nós estaremos conversando com o médico doutor Cássio Balbino, ele é médico cardiologista aqui pelo convênio Dona Balbina, e hoje, neste momento, ele está na cidade de Ribeirão Preto, no seu consultório. Eu vou ver se ele já está me ouvindo e se a gente consegue ouvi-lo, né? Deu um pequeno maqueta aqui na na conexão, mas eu acho que já está restabelecido. Doutor Cássio, está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Paulo, te escuto, sim, muito bem. Bom dia a você, todos os ouvintes e telespectadores também, né? Que nos assistem aqui. Você me escuta bem? Beleza, estamos ao vivo pela Rádio Curidade FM e pela fanpage do Jornal do Porto, e agora eu acabo de publicar na página do senhor também, no perfil do senhor, do Facebook. Então, quem segue o doutor Cássio e quiser acompanhar, é só abrir o perfil do doutor Cássio, que já estará lá. Doutor, antes de começarmos a conversar sobre o tema, né? Doenças cardiovasculares e a pandemia do covid-dezenove, eu queria que o senhor fizesse aí uma breve apresentação do senhor. Quem é Cássio Balbino, médico cardiologista aqui no convênio de Porto Ferreira, doutor? Bom, eu sou doutor Cássio, sou médico cardiologista, trabalho tanto aqui na cidade de Ribeirão Prito, na área de cardiologia, minha especialidade dentro da cardiologia é a área de arritmias e marca passo. Também trabalho na cidade de Porto Ferreira, juntamente ao convênio da dona Balbina, atualmente atendo no ambulatório do convênio e fico migrando aqui Ribeirão-Porto Ferreira, fazendo essa ponte aérea aí, quase que semanalmente aí, trabalhando nas duas cidades. Muito bem. Doutor, eu vou colocar um comentário no Facebook, eu acho que o senhor consegue enxergar e penso que o senhor conheça quem está escrevendo aqui, doutor. Doutor Rodrigo Sôder. Conheço, sim. Bem-vindo a Porto, tens feito um excelente trabalho junto aos pacientes, só elogios. Vem sempre para somar. Obrigado, agradeço. Doutor Rodrigo Sárcio, que ontem, inclusive, também teve uma live, ele participou de uma live aqui com o vereador Alan João, falando sobre doação de órgãos. Ah, que legal, que bacana. Um abração para o Rodrigo. A gente está até combinando uma reunião aí, brevemente, a gente vai se encontrar aí, então. Um abração para ele. Bom, vamos direto ao assunto, doutor, mas não tem como nós entrarmos no assunto sem colocar essa matéria, que o senhor deve ter visto no início. Porto Ferreira registra a segunda morte por Covid-19. Infelizmente, é um professor, obviamente, por questões de ética, a gente não vai dizer o nome, mas com 56 anos de idade. Eu vou só ler um trecho aqui que me parece, doutor, que ele faz parte do grupo, né, de risco. O paciente tinha diabetes, hipertensão e o início dos sintomas foi no dia 19 de julho. É só para a gente entrar nesse quesito, mas apenas 56 anos de idade. Eu acho que está dentro desse contexto, né, hipertenso. E eu estava lendo uma reportagem, doutor, que inclusive especialistas, eu não sei se confere, como o senhor é médico cardiologista, terá mais propriedade para falar, que a taxa de interrupção do tratamento de problemas cardiovasculares é alta e gera riscos graves em meio à pandemia do covid-19. Isso é fato, doutor? É fato. O que tem acontecido, Paulo, é o seguinte, desde quando começou a pandemia, tem tido um grande aumento no cancelamento ou interrupção dos ambulatórios, que cuidavam da parte da cardiologia do dia a dia. Eu mesmo fiquei com minha clínica particular fechada algumas semanas, aí em Porto Ferreiro nós reduzimos muito o atendimento, alguns dias fechamos, e você imagina esses ambulatórios onde faziam o cuidado, muitas das vezes, mesmo com a rotina do ambulatório, muitos não faziam o segmento adequadamente, descontrole de pressão, descontrole da diabetes. Então, pelo fato, principalmente, dessa interrupção desses ambulatórios, tanto de cardiologia, de outras especialidades, há um aumento da descompensação desses pacientes, desses casos, e em consequência, a gente vê que nesse perfil de doente, onde a mortalidade é mais alta, nos doentes cardiopatas, as complicações têm sido mais graves e piores, e desfechos negativos, como o desse senhor que você acabou de citar. Bom, algo que eu queria já ter falar com o senhor, antes mesmo da pandemia do Covid-19, eu acho que seria até um momento oportuno para nós falarmos sobre, até o hospital Dona Balbina, que inclusive achará do senhor, né? Balbino, Balbina? Pois é. O nosso hospital, porque a primeira vez que eu tive um contato, que eu conheci o senhor, foi justamente quando da implantação de um marca-passo definitivo. E por que que eu tô entrando nesse assunto? Primeiro, porque foi uma novidade para a cidade de Porto Ferreira. E segundo, que nós estamos, inclusive, por conta até desse segundo óbito, alguns comentários nas redes sociais, trazendo algumas posições de amigos, alguns familiares, enfim. Mas eu acho que é importante nós falarmos hoje, doutor, eu acho que até para dar um conforto para as pessoas que estão nos ouvindo, da estrutura do hospital Dona Balbina, que o senhor conseguiu fazer essa cirurgia por conta da estrutura que o hospital oferece. Isso nós estamos falando de uma operação, porque é um marca-passo, quer dizer, tem que abrir, tem que colocar um aparelho, é uma complexidade. Eu não sou especialista, mas imagino que seja uma complexidade. E agora, a questão do Covid. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa estrutura do hospital. O que que deu essa confiança para que o senhor pudesse vir para Porto Ferreira e realizar essa cirurgia? É, quando eu me propus a ir a Porto Ferreira, saio de Ribeirão Preto, parcialmente, que é uma cidade de um grande porte. Nós estamos... Oi, me escuta, ok? Agora sim, doutor. Deu uma queda, mas já voltou. Voltou? Ok. Então, eu falei que estava dizendo que quando eu me propuse sair de Ribeirão Preto, e que é uma cidade de grande porte, que está acostumado com cirurgias de baixa, média, alta e altíssima complexidade, recebi o convite para Porto Ferreira, e eu, obviamente, quis conhecer toda a estrutura do hospital. E a estrutura se mostrou totalmente possível de se realizar o procedimento que eu faço aqui em Ribeirão Preto, com tranquilidade. Foi me dado toda a estrutura, tem estrutura de UTI, hoje está sendo importantíssima a estrutura de UTI na cidade, por conta da pandemia da Covid, então, e tinha, tem a estrutura, era muito bem montada, então, caso de complicações, eu precisava de uma UTI, eu tenho à disposição, uma UTI com suporte muito bem feito, a estrutura do centro cirúrgico, enfim, eu me senti muito à vontade na cidade de me propor e realizar esse procedimento. Porque a gente sabe que sim, um procedimento que não é tão simples, que existem sim complicações possíveis, mas a gente tem que estar preparado para plano A, plano B, sempre que houver algum incidente dessa maneira. E o hospital, até o momento, sempre foi toda a estrutura, e aí já se vão aí quase dez pacientes que receberam nesses seis meses que eu tô aí, que já foram implantados e todos, graças a Deus, bem, todos estão bem, desde o seu custódio, que foi o primeiro quando você me deu uma entrevista, até mais recentemente um que foi implantado. Então, eu fico, tô bem contente e feliz em trabalhar aí no hospital Dona Balbina, onde toda a estrutura tem sido dada e suporte da diretoria do hospital, pessoal da UTI, enfim, equipe de enfermagem. É só, realmente, até o momento, elogios a vocês e é algo ótimo para a cidade e para os moradores e todos os cidadãos de Porto Ferreira, sem dúvida, né? Deixa eu colocar aqui a Natália Fontana, profissional ímpar, também escutando, normal, foi aquela hora que deu uma interrupção, mas ela disse que estava normal, então agradeço aqui a Natália por estar nos orientando, extremamente capacitado e responsável, parabéns por ser sempre agir, visando melhor para o paciente. E ela dá outra contribuição aqui? A Natália, a doutora Natália, médica, pediatra, ela é suspeita para falar, porque ela é minha namorada, então tudo que ela está falando aí é suspeitíssimo. Mas de qualquer forma é médica, né? Impactando diretamente na qualidade e na longevidade da vida dessas pessoas. Obrigado aí, doutora Natália. Eu estou querendo levar ela para a Porto Ferreira, para ter mais uma pediatra de qualidade aí para vocês, quem sabe? Com certeza será muito bem-vinda aqui na cidade de Porto Ferreira, viu doutor? Foi até bom que a Natália fizesse aí os comentários, porque é um lugar que você pode interagir aqui com a gente, ela está interagindo mesmo. Não namoraria com você se não fosse assim. Até declaração, olha que bacana, né? As pessoas podem fazer pergunta pelo chat, se quiserem podem fazer pergunta em áudio, mas aí tem que ser pelo WhatsApp 99689-1606 ou até mesmo pelo telefone 3585-2602, né? O doutor vai ficar aqui até próximo ao meio-dia, que é o horário que nós havíamos nos comprometido, né? Trazendo alguns esclarecimentos e a gente vai então estar falando sobre as questões cardiovasculares. Eu só fiz esse pequeno preâmbulo, eu acho que é importante esses esclarecimentos para a população aqui de Porto Ferreira, doutor. Inclusive, eu estava até fazendo aqui uma rápida pesquisa, né? Sobre a pandemia, não tem como nós fugirmos desse assunto, que a pandemia do novo coronavírus aí mobilizou o mundo inteiro, medidas de distanciamento social como forma de fazer a, pra que a doença não se propagasse, o foco é na preservação das pessoas, obviamente mais vulneráveis, aquelas que estão nos grupos de risco. Idosos, portadores de doenças crônicas, entre elas as doenças cardíacas, doutor. Eu queria, então, o senhor, como cardiologista, se tem algum, alguma orientação mais plena aí para os cardiopatas, doutor Cássio? Temos cinco. Primeiro, saber que realmente essa população é a população de risco, a COVID está com a taxa de mortalidade geral em torno de 3%, nessa população dos cardiopatas, isso sobra para 10, até alguns estudos falam até 15% de mortalidade dessa população, que aumentou bastante, então, os cardiopatas, sim, sofrem mais e tem mais complicações do que a população normal. Então, a orientação que eu faço para os meus pacientes e para os cardiopatas, de uma maneira geral, é que, primeiro, não abandonem o tratamento, mantenham o uso das medicações, não deixem de tomar, não deixem de se cuidar, e ele sabe que realmente a medida, a única medida atualmente eficaz é o distanciamento, isolamento social, ainda não há outra maneira de nos protegermos dessa, desse vírus, então, distanciamento, isolamento social, uso de máscara, lavagem das mãos, uso de álcool gel, então, a proteção ainda é o melhor, a melhor maneira, e como agora aumentou, aumentou muitos, aumentaram muitos casos aqui no interior, e Ribeirão Preto está vivendo uma calamidade, Porto Ferreira também aumentaram muitos casos, a gente viu já o segundo óbito, os casos têm que ter aumentado a cada dia, eu tenho contato com os médicos daí também, que trabalham na linha de frente, então, é, para os meus, para as pessoas de uma maneira geral e também servem os cardiopatas, mantenham-se o tratamento, não abandonem e se protejam, máscara, álcool e distanciamento social, essa é a melhor maneira de se proteger, não tem outra forma ainda não. A doutora Natala fez mais uma contribuição aqui, ó, é muito importante que as pessoas que têm doenças cardiovasculares não deixem de fazer acompanhamento e seguimento, quanto pior o controle da doença de base, maior mortalidade por outras doenças também. E a... É importante, é importante a gente comentar isso, porque tem acontecido muito, muito, de mortes, mortes domiciliares. Muitos, Paulo, dos, dos, dos pacientes, as outras doenças, elas não sabem, a doença não sabe que existe uma pandemia, então o infarto, que é a doença que mais mata no mundo, ela não deixa de acontecer. O AVC não vai deixar de acontecer, as urgências de hipertensão não vão deixar de acontecer. E o que tava se vendo, é, o que tá acontecendo é que aumentou-se muito, houve aumento de 15% de mortes domiciliares, muitas, algumas por covid, sim, mas a grande maioria por outras doenças. Então, se o paciente tá tendo sintoma, medo de se contaminar, vou ou não vou no poço, então se tá tendo um sintoma, não tá sentindo-se bem, dor no peito forte, que irradia pro braço, pro pescoço, falta de ar importante, suor frio, tem que procurar atendimento, porque em casa não é lugar de ficar nessa situação, quando você tiver bem, fica em casa, se tiver algum sintoma, deve procurar, que as mortes domiciliares realmente aumentaram. Então, é importante a gente citar isso aqui, pra orientar a população, que deve sim evitar, e o hospital, que sim, há um aumento de possibilidade de contágio agora, se tiver sentindo-se mal, tiver algum sintoma, deve ir, como sempre, precisou, porque agora tá na pandemia, que as outras doenças vão parar de existir, é importante lembrar disso. Muito bem, deixa eu colocar aqui, a Zenilda fez um comentário, eu amo esse médico, a Natália, mais uma vez, perfeita a colocação, eu cheguei numa pergunta de Leme, doutor, Marcel Botelho, ele é da cidade de Leme, e pergunto o seguinte, bom dia a todos, sempre tive problemas com sobrepeso, gostaria de saber se existem pesquisas que realmente comprovam uma correlação concreta entre a obesidade e a doença, e doenças cardiovasculares, doutor? Aí ele já responde a minha dúvida também, né? Se você, como meu paciente, já te falei isso lá no consultório, que existe total relação, né? Sim, a obesidade tem um grande relação com as doenças cardiovasculares, então faz parte do paciente que tem alguma cardiopatia o controle do peso. A obesidade aumenta a mortalidade dessa população, aumenta as complicações, então sim, existe já vários estudos que existem relação concreta entre obesidade e doenças cardiovasculares. Uma série de mecanismos envolvidos por conta disso, então é, existe sim e sempre a atividade física regular, controle de peso é fundamental para uma vida mais saudável e longeva. Deixa eu ver se chegou mais uma aqui, doutor, vamos colocando conforme for, a gente vai tentar esclarecer todas as pessoas que foram perguntando. Nelsina Pupa, verdade, dois conhecidos faleceram em casa, infartado, com medo de ir no hospital. Na verdade, é uma contribuição, né, doutor? É, isso realmente tem acontecido, porque as pessoas com medo de contrair o vírus, deixam de se proteger e de procurar atendimento, às vezes, por doenças graves, como o infarto, por exemplo. Então, a orientação é, se estiver sentindo dor no peito, não é para ficar em casa realmente, é sim para procurar o pronto atendimento. Até porque, quanto mais tempo se demora o infarto a ser tratado, mais grave ele fica e ainda assim aumenta muito mais o risco de morte. Então, o infarto que não for tratado no momento adequado, ele aumenta mais de 50% a chance de morte complicações. Doutor, eu estou aqui com uma ouvinte no telefone e ela pediu que ela não quer ser identificada para não preocupar os familiares dela. Então, ela está me falando aqui, porque senão eu ia pôr ela no ar. Então, eu vou respeitar aqui a privacidade. Ela está falando para mim e eu vou fazendo a pergunta para o senhor. Ela começou a falar aqui, e aí agora ela vai estar falando comigo, que ela sente muito taquicardíaco, o coração de vez em quando dispara. Por favor, ouvinte, pode continuar com a pergunta que eu vou fazendo simultâneo aqui para o doutor. Ela já faz tratamento para ansiedade? sim. Tá. Tá. Entendi. Ela diz aqui, doutor, que já faz tratamento para ansiedade e ela está se sentindo repetidas vezes, quando ela faz pequenos esforços físicos, né? essa ansiedade, esse batimento cardíaco mais rápido, é isso, né? Tá. Vai falando aí para eu poder abastecer no doutor aqui com as suas informações, já que nós não podemos te identificar. Pois não. Não tem problema de pressão, não tem diabetes, nada. Exames, vários exames para comprovar, não tem nada disso. Tá. Pode ter, né? Ansiedade. Mas vamos ver o que o doutor vai falar. Você está ouvindo no rádio ou está acompanhando na live? Está ouvindo no rádio, hein? Nada, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. É, doutor, ela está ouvindo a gente pelo rádio e não quer se identificar para não preocupar os familiares, mas ela disse que ela está fazendo tratamento para ansiedade, já fez todos os exames, uma bateria de exames, não tem, não é hipertensa, não tem diabetes, mas toda vez que ela vai fazer uma caminhada, parece que ela sente, né, assim, uma dificuldade e o coração acelera muito, né? O tachocardíaco, não sei se é assim que é a pronúncia, né? Está chegando aqui mais aqui também, mas a gente vai atendendo um de cada vez, não tem como, né? Sozinho, não dá para fazer tudo, doutor. Dá para dar uma luz ali para nossa ouvinte, doutor? Olha, o que eu posso dizer para ela, é que não é normal nós sentirmos o nosso coração. Nós chamamos isso de palpitações. Pelo que eu entendi, são palpitações taquicárdicas, né? Ou seja, elas têm a sensação do coração acelerando. Isso sempre deve ser investigado. O fato dela ter ansiedade, fazer tratamento para síndrome de ansiedade, pode ter alguma relação ou não. então, para a gente verificar realmente se existe relação direta com somente com ansiedade ou se ela pode estar tendo algum problema cardíaco, ela precisa passar por um atendimento por consulta. Se ela quiser marcar uma consulta lá comigo, a gente atende ela com o maior prazer. Para definir se precisa de uma investigação, para ver se ela tem alguma arritmia, se não, o que tá acontecendo, se alguma relação com as medicações que ela tá fazendo uso, ou se isso é um quadro de ansiedade que às vezes pode desencadear essas sensações. Também isso tá acontecendo muito, até em relação com a Covid, o pessoal ficando mais em casa, a ansiedade tem aumentado, preocupações, medos, isso é natural, e às vezes são confundidos com sintomas cardiológicos. Mas quando tem essa dúvida, é importante passar por uma consulta para os esclarecimentos, a gente poder dar um diagnóstico com precisão para ela. O Marcel fez mais uma pergunta aqui, doutor. Gostaria de fazer mais uma pergunta, meu pai faleceu de infarte e minha mãe tem uma condição cardíaca também. Existe o fator hereditário, pode contribuir para a probabilidade nessas doenças, doutor? Sim, pode também ter relação, ainda mais no caso do pai dele, que ele disse o diagnóstico, foi o infarto, infarto grande associado a problemas de, que a gente chama de aterosclerose, quando é o acúmulo de gordura nas nossas principais artérias. Isso tá muito relacionado, sim, com fatores de risco associados à genética também. Claro que isso não é isolado, então a obesidade, o tabagismo, o abuso de álcool, a falco de exercícios, todas essas outras são condições que corroboram com esse diagnóstico. Mas sim, o fator genético também está envolvido, principalmente quando há, que a gente mais preocupa quando há morte na família de pessoas jovens. Ah, por exemplo, meu pai morreu, ele tinha menos de 50 anos, ele teve uma morte, por isso que morreu de repente, um infarto fulminante, algo assim, isso chama ainda mais atenção. Porém, mesmo em que não há ocorrido a morte, se o pai dele já teve um infarto, sim, existe essa associação hereditária também que contribui. Não é obrigatoriamente que ele também vai ter, mas isso é um mais um fator de risco associado, então mais algo para ele se preocupar. Doutor, tem uma aqui, não é bem uma pergunta, eu acho que a gente vai ter que dar mais um conselho para a Irani, Oxelio, ela tem artrite reumatoide, tenho consulta no HC em Ribeirão Preto, mas estou com medo de ir. O que que o senhor orienta a nossa ouvinte aqui, doutor? Ó, é complicado, porque até onde é a última informação que eu tive, é que realmente a maioria dos ambulatórios do hospital das clínicas estava fechado. Então, muitos desses pacientes acabam ficando realmente sem poder a quem recorrer e perdem as consultas ambulatoriais. Ainda mais de algumas especialidades, né, como a reumatologia. Então, caso realmente eles tenham confirmado a consulta, ela liga lá, confirmar, realmente ela, eles vão funcionar o ambulatório normalmente, existe sim o risco, não tem como falar que não, mas tomando todas as devidas precauções, se protegendo, distanciamento social, é possível sim passar, geralmente eles estão fazendo esquema com ambulatório reduzido, com muito menos pessoas, para evitar aglomerações. Então, caso a consulta dela esteja confirmada, ela ligar lá, realmente checar essa informação, se ela tomar as medidas necessárias para precaução, acho que não há problema que ela vá, sim, à consulta. Doutor, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99689-1606, e a pessoa também está aqui com uma dúvida, né, Luiz Henrique, aquele da Vila Daniel, está ouvindo a gente pelo rádio, não está acompanhando pela live, até por conta do serviço, que o radinho fica ligado, ele consegue ouvir e continuar com algumas ações, mas ele queria saber se existe alguns sintomas, né, do Covid-19, que problemas de cardiopatas, cardiovasculares podem ser assemelhados, quer dizer, você pensa que é Covid, mas na verdade é um outro problema, pelo menos de coração, algum outro problema, e como saber a hora certa de ir no pronto-socorro, doutor? Bom, não, a Covid é uma, causada por um vírus, é uma doença de trato respiratório, então, o paciente vai sentir os sintomas clássicos de nariz, coriza nasal, né, nariz obstruído, febre, tosse seca, dor de garganta, às vezes falta de ar, então seriam esses sintomas da Covid. isso pode ser confundido com sintomas cardiológicos? Sim, principalmente porque já se sabe que, e até afetava o coração, porque a Covid é uma doença que causa, que nós chamamos de uma hiperinflamação, e às vezes essa inflamação exagerada, muitas das vezes ela pode acometer também o coração, gerando uma inflamação cardíaca, então sim, pode aumentar as chances de arritmia, pode chamar, nós chamamos de miocardite, que é a inflamação do músculo, do coração, esses pacientes que já têm problemas de coronária, já tiveram infarte, pode acontecer de ter uma outra placa que está em situação de possível obstrução, de possível, e que a inflamação gera essa obstrução na coronária, ele ocasiona um infarto por conta da Covid, então sim, podem os sintomas se confundirem em casos mais graves, e às vezes piorarem problemas cardíacos pré-existentes. Deixa eu colocar aqui também a Zenilda Lopes, parabéns doutor pelos esclarecimentos, a doutora Natália disse que o doutor Cássio Bobino é especialista em arritmias, né, que o senhor falou logo no início desse nosso bate-papo, aqui as pessoas aqui colaborando com a gente, deixa eu ver aqui doutor, que chegou mais uma, é que são muitas, muitos veículos, né, tanto telefone, pode ser pelo WhatsApp ou pelo Facebook, alguns colocando também nas mensagens, aqui é mais ou menos, tá dentro do risco do do infarto, a pergunta aqui da Adélia, é da Vila Nova, ela justamente fala sobre essas questões, né, do, que a gente tá falando muito do Covid ser assintomáticos, é possível um cardiopata ser assintomático em relação ao Covid? É possível, é possível, isso pode acontecer, não quer dizer se o paciente ele contrair a doença, a Covid-19, ele for um cardiopata, não quer dizer que ele tá decretado o fim, esse paciente vai complicar, existem casos em que o paciente, mesmo sendo cardiopata, adquire formas leves ou até mesmo a forma assintomática da doença, então isso é possível, porém, a gente sabe que uma porcentagem maior desses pacientes que são cardiopatas, geralmente eles levam a complicações, mas isso não é uma obrigatoriedade. Muito bem, nós estamos conversando com o médico, o doutor Cássio Balbina, ele é médico cardiologista, ele atende aqui no convênio Balbinas Clínicas, o senhor continua atendendo só as segundas-feiras, doutor, eu tenho, agora ampliou um pouco a agenda, como é que tá o atendimento do senhor aqui em Porto Ferreira? Por enquanto, Paulo, eu continuo as segundas-feiras, quanto com minhas atribuições que eu tenho aqui em Ribeirão Preto, dou aula na faculdade estáço aqui também para o curso de medicina, trabalho na Santa Casa de Ribeirão, tenho consultório aqui em Ribeirão também, então, devido às atribuições, por enquanto, eu tô só as segundas-feiras, mas com a ideia, assim, de ampliar os meus dias aí, quem sabe agora, por conta da pandemia, esses planos ainda estão em interrupção no momento, né, porque tudo foi, já tá meio parado de uma certa maneira, então, a gente tá, tô aguardando dar uma esfriada em toda essa situação da Covid, pra gente realmente determinar isso no futuro, mas a ideia é que sim, é que eu aumente realmente os atendimentos aí na cidade. Vamos aqui, a Silvana Rodrigues. Doutor, nessa época de pandemia, é aconselhável fazer regime? Porque o regime baixa a resistência, deve ser, né, que o que o senhor acha, doutor? Olha, não existe ainda nenhum estudo comprovando de que pessoas que fazem, fizer alguma dieta, ou nessa fase, vai ter maior chance de adquirir ou não. Existe certa dúvida se realmente uma dieta, a não ser que seja uma dieta extremamente restritiva, algo nesse sentido, uma dieta muito rigorosa, pode abaixar a imunidade. Há também relatos de exercício físico intensos, muito intensos, já tem estudos comprovando, então, o exagero também, tanto de atividade física ou exagero, tanto de dieta, pode sim, de ter uma queda de resistência, de uma maneira geral, e sim, o paciente tá mais suscetível a infecções. Então, tudo em excesso faz mal, acho que é sempre importante a gente lembrar disso. Então, desde uma dieta exagerada até um exercício físico exagero nessa fase, não está recomendado. A doutora Natália fez aqui mais uma contribuição, a reeducação alimentar é diferente de regime. Então, o doutor, o doutor Cássio já me orientou, né, procurar uma nutricionista, porque é diferente, porque de repente você está obeso, que é até falando sobre o Marcelo, vou dar até o meu testemunho, doutor, por conta até de ter me consultado com o senhor. Procurar o profissional, né, você não vai querer também, você está obeso, vai, então eu vou parar de comer, não vou fazer isso, vou emagrecer, porque o médico disse que eu tenho que emagrecer. Mas você tem que emagrecer de uma forma educada, por isso que a Natália fez essa colocação, uma alimentação alimentar. saber, as pessoas precisam saber, já quem está falando, que obesidade é uma doença, que toda doença tem o seu tratamento, e que nem todo tratamento é só com remédio. Então, e hoje existem profissionais dessa área, que é o nutricionista, o médico, o nutrólogo, que pode fazer essa orientação, trabalhar junto com o cardiologista, para orientar essas pessoas e fazer uma reeducação alimentar, realmente. A Natália, mais uma contribuição, a pessoa ter uma dieta mais saudável e com hábitos de vida só tem a agregar. A Fátima, doutor, fez uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, também, ela é aqui do centro. Na verdade, é uma dúvida que está sendo até pertinente, eu até conversei com o coronel Marcio Simplício, ele é secretário de segurança aqui da cidade de Porto Ferreira, porque o senhor sabe, por conta das restrições aí, da Covid-19, né, está ampliando, existe um decreto estadual e também municipal sobre a obrigatoriedade da utilização das máscaras, né, o senhor tem que, em lugares públicos, usar máscaras, independentemente de ter ou não a doença, está sendo recomendado o uso da máscara. E nós temos percebido e recebendo algum, isso é a Fátima que está falando, viu, doutor? Muitos áudios de pessoas que se intitulam médicos, eu não posso falar se é ou não, porque tem lá, aqui nós sabemos que é, inclusive, na divulgação do banner, eu coloquei até o CRM do doutor Castro, para todos saberem, e é médico, eu conheço, nós estamos aqui, não iríamos abrir o microfone para alguém que nós tivéssemos a dúvida. Mas recebe no grupo de WhatsApp, o cara coloca lá uma roupa branca, coloca o aparelho aqui, né, de aferição. Ele fala, olha, eu sou médico e a máscara, você é prejudicial, porque você respira o gás carbônico, ele fala, dá um nó na cabeça. Aí o doutor, o coronel, falou, Paulo, isso é fácil de resolver, eu sou um cumprindor de lei, o decreto diz, multa para quem não usa máscara. Se tiver sem máscara, vamos multar. Se a pessoa tiver problema cardiovascular, vai ter que ter uma recomendação médica, tá no grupo de risco e tem que evitar sair. Isso foi a resposta dele. Eu queria o senhor, como médico, falar um pouquinho sobre isso. Se realmente faz todo esse mal que alguns áudios nas redes têm falado. É a Fátima que pergunta, doutor. Respondendo a Fátima, a gente trabalha com ciência, né, o que é que se foi comprovado, que sim, o uso de barreiras risco, como a máscara, diminuem a transmissão do vírus. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo, todos têm recomendado que se use a máscara, isso aí que diminui a taxa de contágio. Agora, existe também uma etiqueta a usar a máscara, uma maneira correta, evitar colocar a mão só na na parte da frente da máscara. Essa máscara, essas de tecido, ela deve ser trocada por alguma nova, alguns falam cada duas, três horas. Ela precisa ser higienizada, limpa. A máscara tem que ficar protegendo o nariz e a boca, né, pra máscara ficar no queixo, ficar na testa. Então, precisa, assim, além de usar, não é saber que você vai estar totalmente imune, mas que sim, que a taxa de transmissão tem diminuído, isso que os estudos mostraram, que a máscara causa esse benefício. E é lamentável, vale falar, ter que a gente multar as pessoas por conta de não usar, isso é lamentável, né, com vista, se é orientação, todo mundo sabe, estamos na pandemia. Ribeirão Preto, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, são 167 leitos, dados de hoje, disponíveis. 164 estão ocupados, ou seja, tem três leitos, a cidade toda, pra Ribeirão Preto. Então, é lamentável a gente ter que, ainda em pleno 2020, a gente ter que multar alguém pra uma ordem de saúde, né, é triste. Mas, às vezes, aquela história, parece que a pessoa só sente a hora que pesa no bolso. Então, acho que teve que partir pra essa medida mais radical aí, infelizmente. Deixa eu pegar aqui, doutor, a Billy Cortes. Olá, Paulo, doutor Cássio, estou acompanhando a entrevista e bem esclarecedora. Minha pergunta é, quando sabemos que estamos tendo problema cardíaco? Muitas vezes não sentimos nada e o mal está aí. Boa pergunta da Billy, doutor. Bom, igual eu falei, os sintomas mais clássicos, geralmente, são que eu citei no início da conversa, então, que estão relacionados principalmente às doenças da coronária, que é o infarto, que é a dor no peito, realmente ela pode irradiar pro braço, pro pescoço, associada à falta de ar, pele fria, mal-estar geral, então isso pode acontecer. E, realmente, algumas doenças cardíacas são silenciosas, uma delas é a hipertensão. Às vezes, ela não causa nenhum sintoma, o paciente está super hipertensão. Por isso que fica orientação que esses pacientes devem fazer atendimentos preventivos. Então, análise, ida pelo menos uma vez ao ano nos pacientes, no consultório do cardiologista, mesmo que não esteja sentindo nada, porque muitas doenças, assim como ela disse, realmente são silenciosas. Então, aí, a única maneira de descobrir é investigando a prevenção. Então, se faz parte, realmente, a prevenção nessa situação. O doutor, é muito comum as pessoas hipertensas, no meu caso, inclusive, estarem com a pressão acima do normal, né, tipo 15, 18, e não sentirem nenhum tipo de dor, porque eu já ouvi algumas pessoas, alguns relatos de amigos que estão hipertensos, que quando a pressão dá um pouquinho de alteração, ele já sente uma dor de cabeça na nuca, enfim. Mas é mais comum do que a gente possa imaginar o hipertenso não sentir nada, doutor? É bem mais comum do que a gente imagina. Muitas das vezes, o paciente não sente nada e a pressão está super descontrolada. Eu vejo isso no consultório com frequência muito elevada. Então, por isso que é importante, esses pacientes façam a ferição da pressão, hoje existem métodos, dá pra fazer isso em casa, ou no posto de saúde, hoje, porque é questão da COVID, orienta o paciente a ter o aparelhinho em casa e fazer esse controle na hora que nós iniciamos um tratamento. Existem exames que a gente pode fazer pra avaliar como é que tá esse controle, ela pode ser tanto ambulatorial, residencial, existem métodos pra fazer isso, mas muitas das vezes ela é, sim, totalmente silenciosa. O que dificulta, às vezes, o entendimento do paciente, se eu não sinto nada, não devo ter nada. E até a compreensão de seguir o tratamento. Às vezes começa a tomar, vê alguns dias que melhorou a pressão, ah, isso acho que eu já tô bem já. E interrompe o tratamento, não sente nada, a pressão volta a subir, ele continua não sentindo nada e não acreditar que a doença existe, que ela tá aí, uma doença crônica, que vocês estão vendo realmente em relacionamento da Covid, esses pacientes que chegam descompensados, geralmente eles estão evoluindo pior. Deixa eu contribuir mais uma vez aqui, a Natália. Temos que ter muito cuidado com as fake news, em relação ao médico que eu tava falando, né? Devemos sempre checar as fontes das notícias que nos são repassadas. Eu queria até pegar essa deixa aqui da doutora. Exatamente. Toda vez que chegar uma informação, essa ouvinte que mandou a pergunta, chegou um vídeo diferente, algo que ela checa a informação, hoje existem grandes sites, portais, na internet, na televisão, que checar essa informação antes, dar um Google, procurar realmente existe esse site, existe essa fonte, buscar a fonte, antes de você compartilhar lá com seus outros vários amigos e gurus, que isso você pode estar disseminando realmente as famosas fake news e, na verdade, contribuindo com a espalhar mais medo e ansiedade em relação a algumas informações como essa que ela falou, esse vídeo da máscara, que eu não conheço, mas é um absurdo. É, inclusive eu recebi esse vídeo, por isso que eu até fiz a pergunta que eu recebi, eu tenho aqui, depois eu até acho que eu vou encaminhar pro senhor, pro senhor ver que é, e tá vestido, aparece o nome do médico, eu sou meio ele explicando sobre isso, né, então acho que é interessante as pessoas, antes de compartilhar, como o doutor falou, verificar as fontes. O problema, doutor, que às vezes as pessoas, assim, na ânsia de dar a notícia, ou até por medo, ah, eu falo, e começa a compartilhar, aí eu recebo o compartilhamento de uma pessoa que eu tenho uma consideração e um respeito, e aí vai virando essa grande bola de neve, né, a falta de consciência coletiva tem sido grande mal, e tem mais um comentário aqui do Osmir Machado Júnior, doutora Natália Fontana, nomeada assistente de cardiologia. Esse é meu sogro. É? É meu sogro. Ah, então tá explicado, né, tá aqui a família toda aí na cidade, tá todo em Ribeirão? A família toda tá acompanhando o seu programa, viu, Paulo? Legal, pelo menos aumenta a audiência da rádio, aumenta a audiência do jornal. Lembrando que essa live está sendo o Facebook do Jornal do Porto, e depois fica postada, né, se você não teve oportunidade de acompanhar agora ao vivo, porque a gente sabe que é um horário diferenciado, né, mas é importante, porque é o programa na rádio, e no rádio, esse horário é o melhor horário que eu tenho, doutor, porque a audiência no rádio, o pessoal tá almoçando e tá ouvindo a gente, então isso é bacana. Isso é legal. A Zenilda Lopes será uma ótima assistente, tá aí, então. as contribuições, 11 horas e 44 minutos, doutor, como nós tínhamos aí um compromisso, e agora, logo após a nossa entrevista, eu tenho a sessão da Câmara, que foi transmitida ontem, e eu repercuto agora na hora do almoço. Então, mas antes, tem mais uma pergunta da Bília aqui. Por que quem tem pressão alta, tem pressão alta eternamente? Tomando remédio, se você para um ou dois dias, ela sobe de novo, doutor? Pois é, Billy, essa, porque a hipertensão é uma das doenças crônicas, crônica quer dizer, porque ela vai, assim que você tem o diagnóstico, na grande maioria das vezes, ela vai acompanhar você o resto da sua vida, e o tratamento, que não é só o remédio que é o tratamento, às vezes também eu sempre falo nos pacientes, que o controle da hipertensão não é só o remédio, o remédio milagroso que vai fazer o todo o benefício, o paciente também precisa ter algumas atitudes, né? Então, precisa diminuir o sal da alimentação, precisa fazer atividade física regular, precisa se alimentar corretamente. Então, esse é o todo, para o controle da pressão, envolve tudo isso, né? Então, não só o remédio. Então, exatamente, se você para, se você para um desses, o remédio e a pressão obviamente vai voltar a subir, ou se você volta a comer uma comida muito salgada, a pressão também vai voltar a subir, ou se a alimentação está muito desregrada, sua pressão também vai se alterar, ou você faz atividade física regular, sempre fazer sua caminhada diariamente, você de repente para com isso, também a pressão vai subir. Então, quando você interrompe qualquer fator desse, do tratamento da hipertensão, sim, ela acaba se elevando. Então, é importante não abandonar nenhuma das fases do tratamento aí, tanto do remédio, quanto as fases que a gente chama de não medicamentosas. Eu acho que dá tempo só para a gente concluir, eu vou me dar como exemplo, né? Porque eu tenho certeza que eu não vou ofender ninguém. Como eu consulto com o senhor, né? Eu consultava até... Eu, como seu médico, estou aqui, se você contar mentira, eu vou te desmentir ao vivo. Exatamente. A Bili fez a pergunta de tomar remédio, toma remédio e vai tomar remédio eternamente. Aí, para um dia, sobe a pressão. No meu caso específico, né? Porque aí eu acho que até ajuda o Marcel, que também tem essa questão de obesidade. Fizer uma alimentação regrada. Conseguir perder peso, ficar dentro de um padrão, né? Que seja aceitável, né? Então, existe a possibilidade de parar um dia de tomar o remédio ou quem é hipertenso, mesmo tendo todas essas medidas, pode não influir diretamente no descontinuar o uso do remédio, doutor? Isso pode acontecer em situações, primeiramente, em que a obesidade tem uma contribuição muito grande na questão da hipertensão. Porque a hipertensão, a gente fala que ela é multifatorial. Tem várias situações envolvidas, até a própria apneia do sono, por exemplo, só para citar um exemplo também, que contribui com a questão da hipertensão. Às vezes, você controlando o sono desse paciente, você também consegue normalizar os níveis de pressão. Então, quando a obesidade é um fator de extrema importância no contexto da hipertensão desse paciente, o fato de um emagrecimento, ou até a própria cirurgia bariátrica, em alguns casos, tem sim, às vezes, normalizado a pressão. Mas isso não acontece sempre, nem com tanta frequência. A diabetes também, alguns pacientes que bariátricos, principalmente, que tem indicação, obesos mórbidos, que já estão com doenças associadas, diabéticos, hipertensos, onde essa hipertensão, essa diabetes, ela é, o diagnóstico é em torno de menos de seis, cinco anos, após a realização da bariátrica, em alguns casos, sim, tem se normalizado os níveis de glicemia e, às vezes, até normalizado os níveis de pressão arterial. mas isso não é uma regra, isso vai variar de caso a caso. Maravilhosa live, orgulhosa de você, parabéns pelas orientações bem colocadas e bem embasadas, te amo, declaração. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa marcar agora uma com a pediatra, eu estou sem médica pediatra para eu fazer live, então a gente pode, se o doutor aí depois passar o contato, a gente pode marcar na próxima semana, nesse horário, se ela puder, ou meio-dia, ou na quarta, e a gente vê um horário, que eu não sei qual que é o atendimento da doutora. Eu passo o contato dela para você depois e aí vocês agendam aí, com certeza vai ajudar muito o pessoal em relacionado à pediatria aí, que também tem muito, o pessoal tem muitas dúvidas aí também. Ô, doutor, nós sabemos que tivemos uma boa assistente de cardiologia, será que na próxima live, se eu fizer com a pediatra, teremos assistente de pediatria? Ah, você pode ter certeza, você pode ter certeza. Ela está, deixa eu ver aqui, o sogro também se manifestou, na hora, fechou, beleza, então depois o doutor passa o meu contato, a gente vai tendo uma data para falar sobre pediatria, que eu acho que é importante, principalmente doutor, eu acho que até dentro desse contexto aqui do convívio, vou até colocar na tela, infelizmente, mais esse dado, Porto Feira Registra a Segunda Morte, porque quando começou a pandemia, doutor, se falava muito que os óbitos eram em pessoas acima da idade de idoso, né, quer dizer, 56 anos ainda não está, mas, obviamente, está no grupo de risco, mas aqui em Porto Ferreira, o senhor deve estar sabendo que há duas semanas teve crianças também que estavam acometidas aí com o vírus, ou seja, não é uma doença muito que escolhe idade não, né, doutor? Não, ela não escolhe idade em hipótese alguma, pode acometer desde o jovem a extremo idoso. O que realmente se sabe que nos mais idosos, ou em quem tem mais comorbidades, que nós estamos em evidência, comorbidades são pessoas que têm outras doenças associadas, doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, então nota-se que nessa população ela tem sim desfechos mais graves, mas isso não é uma regra, né, você pode ter, como foi esse caso, é um paciente abaixo de 60 anos, ou seja, em teoria estaria fora do grupo de risco, serão idosos, porém ele tinha doenças associadas, né, então ela realmente não escolhe idade. Em relação às crianças, pode conversar com isso com a doutora Natália na próxima live, mas sim, ainda não se sabe o motivo, mas a grande maioria dos casos em crianças tem sido casos mais leves, né, de raramente tem tido óbitos em crianças, tem sido muito baixo, a gente ainda não sabe o porquê desse mecanismo, existem estudos sendo realizados para descobrir se existe algum fator protetor na criança, que isso aconteça, mas graças a Deus, as crianças realmente nessa pandemia têm tido, têm sofrido menos do que os idosos, né, então são, pelo menos, há notícias boas com isso. A Zenilda que está comentando aí, estou com ciúmes, ela é minha mãe, você viu que virou quase algo familiar aqui, viu Paulo? Isso que é nepotismo. Total. Não, mas a Zenilda é médica também ou não? Não, minha mãe não é médica não. Não é médica, senão a gente fazia uma live com ela também. A gente pode fazer uma live então, para a senhora não ficar com ciúmes, dona Zenilda? Tá vendo? Vou ter que marcar. Ser mãe de um médico. O que o senhor acha? Conversar com a dona Zenilda, para perguntar para ela como que é ser mãe de um médico. Pode ser, tá vendo? Temos um tema já, tá vendo? Ela adora falar, viu? Ela fala pra caramba, ela adora falar. Nós tínhamos aí previsto o tempo e já tá nele, mas chegou mais uma pergunta, dá tempo o senhor responder? Dá sim, dá sim, tranquilo. Alexandre Umbelino de Barros, o professor Alexandre, bom dia Paulinho, excelente esclarecimento, doutor, comunidade FM, Jornal do Porto, sempre prestando serviço de utilidade pública. Não, é só, só para um elogio, obrigado, viu? Que inclusive o Alexandre, professor, é amigo dessa pessoa que entrou em óbito hoje, né? Ele estava aí bastante consternado, então a gente consegue entender. Ela gostou da ideia aí, maravilhoso. Então, passa o contato, doutor, a gente vai falar como é que é ser mãe de médico, né? Vamos criar um tema, a gente bate um papo. Vamos, vamos. Eu já passo, eu já passo o contato. Por isso, Paulo, que as crianças grandes portadores de vírus e assintomática devem se afastar dos vovôs e vovós. Aí a dica do do senhor Osmir, né, doutor? Por isso que às vezes os avós não entendem. Ah, por que que as crianças não podem visitar vovô, não podem vir visitar vovó? Por serem assintomáticas e os vovôs e vovós estarem no grupo de risco. É isso, né, doutor? Perfeito. E ele que é um vovô, um grande vovô, inclusive, da Maitê, que é a netinha dele, doutor Osmir, que é cardiologista também, meu sogro cardiologista, lá do Maranhão, assistindo o senhor, viu, Paulo? Olha, no Maranhão. É, dando a audiência lá direto do Maranhão pra nós aí. Isso é bom, hein? Então, realmente, ele como médico também sabe dessa preocupação que a gente, que o pessoal, as crianças têm ficado, né, a saudade dos vovôs, aquela história, e por eles serem possíveis portadores assintomáticos, vão ser muito leve, às vezes a gente tem que evitar o vovô e da vovô e o netinho, então, é, a gente pede compreensão da família nesse momento. O doutor Osmir é médico especialista em que, ô doutor Cássio? Cardiologista também. Opa, então, a próxima live vai ser com o cardiologista do Maranhão, pronto, já tô aí. Vamos fazer uma live, toda a família machado aí. Doutor, 11h55, extrapolei uns minutinhos, mas tá dentro do contexto, eu sei que o senhor tá aí no consultório em Ribeirão Preto, né, fazendo aí os atendimentos, deu uma pequena interrupção, deixa eu colocar aqui, Nelsina Pupa, excelente médico, doutor Osmir, tá aí, obrigado aí pela contribuição. Eu vou deixar o senhor na tela, pra que o senhor faça, então, as considerações, e se tiver algum assunto que o senhor acha que é importante dar a dica que nós não falamos, fique à vontade, doutor. Não. Então, Paulo, só queria agradecer pelo espaço aí na rádio, mandar um abraço a todos, o cidadão de Porto Ferreira, tenho sido muito feliz aí nos últimos meses trabalhando aí na cidade, e reforçar a questão do quem puder realmente que fique em casa, que se protejam, estamos no meio de uma pandemia grave, que ela chegou com força agora no interior de São Paulo, nas nossas cidades, a tendência é que os casos vão aumentar ainda, os óbitos, infelizmente vão acompanhar esses números, então é, se possível, se proteja, saia sempre de máscara, evite proximidade, aglomerações, uso de álcool gel, lavar com água e sabão as mãos em casa, eu acho que nesse momento a melhor orientação é a prevenção, que é a única, a única que se confirmou que contribui atualmente para interromper o ciclo do vírus, ou esse vírus se multiplique, é a questão do isolamento, do distanciamento social, com grandes benefícios nos escudos, então acho que é por aí que a gente tem que até sair a vacina, a gente não sabe, tem esperança, informações boas de que até o final do ano é possível que saia, então enquanto isso a gente tem uma longa jornada aí, alguns meses aí, e esperarmos aí, enfim, que logo isso se normalize, enfim, vamos torcer para que as pessoas fiquem bem, a ideia sempre é essa, é a proteção de vidas. Há o doutor descumprindo as regras aí, ó, vou correr o risco e visitar minha neta nesse final de semana, mas eu tenho certeza como médico vai estar com todas as precauções tomadas, né, todas as higienizações, cuidados, eu tenho dúvida disso. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ô doutor, só para finalizar, é, porque a gente tem falado muito, é, se puder, fique em casa, não saia de casa, enfim, aí tem o se puder, pessoas que têm doenças, que são cardiopatas, que têm problemas, você não tá naquele se puder, você tem que sair e ir no ambulatório e procurar o médico, né, faça aí o agendamento, acho que aqui o Hospital Dona Balbina tá tomando todas as precauções, o próprio atendimento, tô falando porque eu me consulto com o doutor, a guia a gente fez remotamente, eu não fui lá, né, pegar a guia e tudo, né, os exames de sangue que o doutor pediu para fazer, eu imprimi, mandou pelo WhatsApp, foi fazer, quer dizer, então todos os cuidados estão sendo tomados, o que não pode, é, o senhor pode falar, só para as pessoas entenderem, doutor, porque eu fiquei alguns dias sem ir mesmo no médico e a gente tava, assim, um tanto tenso, falei, não, mas eu preciso porque a pressão tava alterada, não tava, doutor? Tava. A primeira vez? Tá, tava alterada. E você não sentiu nada, aquela questão que nós falamos da hipertensão. Acho que o recado, Paulo, é, é o seguinte, as pessoas realmente têm que se proteger, mas em casos de sintomas, sim, devem procurar atendimento, não tem porquê esperar em caso estiver sentindo mal, então não, não deixem de procurar atendimento no pronto-socorço e não estiverem sentindo bem. Então, as doenças, às vezes, elas podem se manifestar de maneira mais lenta e, às vezes, a hora que chega um sintoma mais grave, às vezes, não há, não dá tempo da pessoa buscar ajuda, tá? E as consultas ambulatoriais, elas não devem ser totalmente deixadas de lá, então, todo, agora, isso parte das clínicas tomarem os cuidados, tanto é que, em nenhum momento, as clínicas foram totalmente fechadas, porque atendimento médico faz parte, né, do, do, daquelas essenciais que a gente tem feito, então, é importante, sim, que vá. Agora, às vezes, uma checagem simples de exame, às vezes, uma, uma consulta que, às vezes, dá, dê para esperar, se o paciente não esteja sentindo algo, um sintoma muito importante, essas coisas a gente está orientando aqui, realmente, espere, a gente pode, hoje, deixar telemedicina, outros mestres da gente fazer o atendimento, que não seja presencial, esses, esses grupos de risco ficarem em casa. Então, é que a marca-passo, avaliações de marca-passo que a gente tem que fazer, então, às vezes, a gente fica naquela, né, com medo, mas as situações que a gente precisa ver esses, esses dispositivos, fazer essas avaliações de marca-passo, alguns, alguns perfis de doença a gente precisa, sim, avaliar, investigar, então, e que seja feito com todo o cuidado e mantendo as, as orientações de distanciamento e proteção. Doutor, essa imagem aí do Felipe Lamedes, eu fiz de propósito, deixei, ele mandou agora, ele é ferrerense, está, esse ano ele conclui o jornalismo, ele está na cidade de Bauru e está ouvindo a gente lá em Bauru, na cidade de Bauru, porque ele está fazendo teleaula, tudo à distância, mas, em alguma, precisou ir para levar a documentação e tudo mais, quero agradecer ao Felipe, que tem feito várias lives também, viu, com profissionais, trazendo e esclarecendo a população. Doutor, mais uma vez, quero aqui agradecer a disponibilidade do senhor para falarmos aí sobre doenças cardiovasculares e a pandemia do Covid-19, uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor e depois passo o contato para a gente fazer com a doutora pediatra, né, cardiologista, vamos, porque acho que nessas horas é uma ferramenta que traz informação importante, deixa eu ver que chegou. E aqui é informação, que a gente tenta passar informação real, fidedigna, informação baseada em evidências, em ciência, né, do que o medo das fake news do WhatsApp que tem rolar, então acho que é um trabalho que você faz que deve continuar, viu, Paulo, entreviste mais médicos, mais colegas que estão na linha de frente, que trabalham com isso, para a gente manter as boas informações sempre passadas para frente. Legal, doutor. Parabéns. A Thaís Fontana deve ser parente também, né, parabéns, doutor. Não tem nada essa, é o que eu falei, eu estou, é nepotismo brutal, está toda a família aqui, a Thaís, a médica, a médica também trabalha em Porto Ferreira, a doutora Thaís, você viu, Paulo. Mais uma aí para a gente estar conversando, então. A doutora Thaís tem trabalhado na linha de frente contra o Covid aí, na cidade de Porto Ferreira também. Vamos agendar com a doutora Thaís para a gente bater um papo, falar sobre esse trabalho aqui em Porto Ferreira, e você vê que é interessante, né, foram fluindo, a gente está conversando, já extrapolou os minutinhos, eu sei que o senhor gentilmente foi muito educado de ainda postergar aí os atendimentos do senhor para poder estar falando com a gente. Quero mais uma vez aqui agradecer, doutor, uma boa tarde para o senhor, nós vamos então encerrar a nossa live, eu sigo aqui com a programação da rádio, uma boa tarde para o senhor, e até agosto eu tenho consulta, viu, agosto eu estou lá. E por favor, eu seja um bom paciente e siga minhas orientações aí. É, porque se a gente não fizer as orientações, senão vai ter que gerar multa porque não fez o exame que o doutor me pediu, né? Pode ser. Tá certo, doutor, obrigado, grande abraço e até uma próxima. Um abraço, um abraço a todos. A senhora que tem assistência, né, da doutora de cardiologia, agora eu vou pedir que o senhor seja o meu assistente para os agendamentos aí desses profissionais para a gente trazer essas informações. perfeito, farei sem problema algum, vai ser só de ganho aí para o programa e informações ótimas para a cidade aí, ok? Ok, doutor, boa tarde para o senhor. Boa tarde, um grande abraço para você e para todos os ouvintes aí. Obrigado, doutor. Tá aí, conversamos com o doutor Cássio Balbino, médico cardiologista, trazendo esses esclarecimentos. A gente vai para o intervalo agora aqui na rádio, eu volto, né, com a sessão da Câmara, a fala dos vereadores. Grande abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência.